O que é arte poética do Eduardo, o poeta chileno? O que é arte poética do Eduardo, o poeta chileno? Temos menos força, o vigor verdadeiro reside na cabeça. Para que cantais a rosa, ó poetas, fazeem a florescer do poema? Apenas para nós, minhas coisas sobre o sol, o poeta é um pequeno Deus. Obrigado.